Música Há duas décadas, o liderário-executivo municipal de Alvas, Rondon Almeida entregou segunda-feira pela primeira vez a medalha do Conselho de Alvas, homenageando o comendador Rui Nabeiro, que celebrou 80 anos de vida no dia 28 de março. O altar calentejano rendido às qualidades humanas e empresariais do patrão da Delta, mostrou-se convicto de que esta distinção não é contestada por um único elvense. É que eu estou neste momento no quinto mandato, o que quer dizer que vou caminhando para os 20 anos de executivo nesta terra. E foi a primeira vez que tive, chamamos assim, a ousadia de levar a uma reunião de Câmara a homenagem e a atribuição da medalha da cidade a uma pessoa. E penso que o fiz em boa altura e penso que não há nenhum elvense que neste momento possa contestar esta decisão por mim tomada. A medalha do Conselho de Alvas foi recebida, com um grande obrigado pelo comendador Rui Nabeiro, que continua a ter bem presente a sua ligação àquela cidade alentejana. Sempre, porque eu comecei a caminhar na cidade, com os meus 10 aninhos, 9 anos, 10 aninhos, vinha a ajudar a minha mãe aqui a trabalhar, aqui a vermos uns produtos e etc, porque a cidade, em relação a Câmara, era a cidade e nós éramos a vila, e portanto aqui havia um pouco mais recursos, nós vinhamos aqui, portanto daí para cá, nunca mais deixei de ter relação boa, fraterna, com os meus amigos, com os meus clientes, e portanto mantém-se a sua vida fora e vem ficar em mim essa recordação, porque as recordações, se não as levamos para o outro lado, pelo menos ficam guardadas em sítios dentro da nossa nobreza, não é? Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com os meus clientes,